Música Galera, hoje eu tô indo numa festa aqui em Curitiba Porra, óbvio que eu tô em Curitiba No bairro Santa Felicidade, morô? É uma igreja, aquela igreja lá Mariana já tá lá, cheio de carro parado aqui Porque aparentemente pra lá tá tudo cheio Então, né, melhor parar aqui logo Estacionamento fazendo dinheiro hoje, mané Apareceu esse estacionamento aqui que... Do chão, tudo quanto é lugar Aparentemente qualquer festinha de igreja aqui Bomba, mané, vira bagulho doido Olha, gente pra caraca, né, putz Bonito, é bonito Mostra pra mim sua roupa Tá linda Mostra aqui pra câmera Tá linda Uma maçã do amor Já deu família essa maçã, hein? Vamos lá, comprar outra? Sim Você vai comprar outra? Outra maçã do amor? O pai dele não saca dinheiro Aí eu saio pra um cartão Nenhum lugar aqui aceita cartão O moleque tá querendo a maçã do amor Parece alguém que eu conheço Eu não tenho dinheiro pra comprar outra amiga O que que foi, filha? Eu queria pular, pular, mas tinha mais... Não entendi nada Eu queria ir aqui, mas tá o meu pulo Só que você tava andando e não consegui... Então faz aí o pulo que eu quero ver Caraca, mó pulão, maluco Fiquei tonteado com esse pulo É aqui, compra a maçã do amor? É? Vou pegar uma fila ali, ó Fila? É, não, fila nada, caramba É muito bonita pra pegar fila Ah, então você não quer a maçã do amor, Carolina É isso mesmo? É? Me fez comprar essa porcaria Não, vai comer a sua maçã do amor Tá bom, amor, dá pra mamãe, papai Cadê a Carol? Tá animado o bagulho aqui, olha a Carol Tô toda, tô toda melecada, mãe Tô vendo, tem Não sai na foto? E olha a outra Ih, come, come Todo mundo pintado de caipira, né Isso aqui é uma igreja, Mariana? Aqui é Bosque e São Cristóvão Não, não Aqui é uma igreja? Cara, não sei se é uma igreja Mas é administrado por uma igreja Administrado por uma igreja Bosque e São Cristóvão Muito maneiro, Mariana Assim, o espaço é maneiro A festa não é bem pra minha praia, não Porque Primeiro que eu tocando a música Pra mim não quer dizer porra nenhuma Segundo que é tudo caro pra caralho Mas aparentemente a cidade inteira Ou pelo menos essa parte inteira da cidade Vem pra cá Né? Porque fica cheio pra caralho E como eu mostrei pra vocês no começo Cheio de carro estacionado lá fora Tudo quanto é rua que tem por aí Tá com o carro parado E tem estacionamento saindo do chão, tu viu? Estacionamento pra caralho Que eu não tinha agora até Só hoje também, né? Aqui ó Tem UTI móvel Porrada de coisinha aí pra vender buginganga Pessoal do SESC fazendo atividade com as crianças Pessoal do SESC Eita, toda melada Que foi? Quer sair? Como é o nome dessa festa? Tem o nome? Não, é do circuito de festa feminina do Paraná Ah, então por isso que é a gente, porra É, tem aquela TV RPC RPC é Globo É, então Eles que estão organizando Então, é por isso, né, porra A Globo botou o dedo, vira ouro, né? Ou merda Depende aí do ponto de vista, né? Depende de qual lado você tá Se você tá contra, você se fudeu, virou merda Agora se você tiver a favor, você se deu bem, virou ouro, né? É lixo Vídeo Lula Lula quando era contra Quando a Globo era contra o Lula, ele virou merda Quando a Globo virou a favor do Lula, ele virou ouro E agora que tá contra de novo, ele virou merda de novo Se fudeu, né? E é assim o ciclo do bagulho, né? Depende de quem tá dando dinheiro pra eles Ou não Ou tô falando merda também Foda-se Tá? Tá acabando já Tá acabando já, porque os bagulho aqui acabam demais Tipo, 8 horas da noite, acabou Começam as duas Hoje é sábado, lembrando aí, né? Sábado Mas as festas aqui são de tarde É muito louco É bem diferente até E se não dá pra você ficar esperando Fazer o que tem que fazer à tarde Pra depois vir pra festa, não Você vem pra festa e depois você faz o que tem que fazer Porque senão não tem festa Né? Inclusive por isso que esse vídeo aqui Provavelmente vai sair atrasado É por isso Bom, galera Bom, espero que vocês tenham curtido essa night aí com o Igor Nada demais, né? Acho que esse vídeo vai dar o quê? Cinco minutos? Talvez, né? Do Igor falando merda Mostrando as coisas E se vocês gostarem Quiserem assistir mais desse tipo de coisa Assim das minhas aventuras Barra de desventuras Aqui nessa cidade louca Que tem bolo de cachorro quente É, deixa aí nos comentários Dá o like Mostra pros coleguinhas É essa porra mesmo Valeu Gostaram do meu casaco? Transudo, rapaz Isso aqui é da Flá Alemanha Como é que era mesmo O funk lá do alemão? Era... Acho que é Vou botar aqui um pouquinho, ó Se liga Valeu, tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.